Por que você conquista uma bolsa? Essa é a pergunta que eu vou responder aqui. A primeira coisa que você tem que fazer para conquistar a sua bolsa, ter uma bolsa de mestrado e doutorado, é você conhecer o programa, se inscrever no programa, ser aprovado, que é a condição básica, num programa que tem a bolsa. Quase todos os programas que existem no Brasil têm bolsas, porque para o programa poder estar em funcionamento, ele tem que ter nota mínima 3, de 0 a 5, que é o primeiro estágio de notas de um programa de pós-graduação, e depois pode ir até 7, que é a maior nota que um programa pode ter. Então, saber se esse teu curso de mestrado, de doutorado, esse programa, ele tem bolsas. A quantidade de bolsas que ele vai ter depende muito da nota. Quanto mais nota tem o programa, mais bolsa ele vai ter. Então, verificar isso. Depois, ter um bom processo de seleção. Geralmente, os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, levam em consideração aquele ranqueamento do que passa em primeiro lugar, até o último, para disponibilizar a bolsa. Lembrar que a bolsa, o critério para definir bolsista, não é econômico. Que nem a bolsa que a gente recebe para estudar na universidade. E eu fui bolsista na graduação. Eu recebia a bolsa. Eu me lembro que, na minha época, a bolsa era de meio salário mínimo. E eu recebia R$75,00 por mês. Eu trabalhava 4 horas na universidade, e recebia a bolsa de R$75,00, que eu me lembrava que, naquela época, era muito dinheiro. Era uma época que a passagem de ônibus custava R$0,55. O pãozinho francês, vendido por unidade, custava R$0,10 cada. Um saquinho de pipoca custava R$0,15. Era uma outra época. E R$75,00 já era bastante dinheiro. Foi a minha primeira conta que eu tive que abrir. Foi na Caixa Econômica. Eu tenho até hoje. Então, eu fui bolsista na graduação, porque eu fiz na Federal, e fui bolsista também no mestrado. No mestrado, eu recebi bolsa CAPES. Eu tive isenção de 100% em parte do meu mestrado, a CAPES, que pagou. Pois bem, então, se você quer conseguir a bolsa, você tem que fazer um bom processo de seleção para ficar em uma boa colocação. Ocorre que, muitas vezes, alunos saem do programa antecipadamente. Antecipadamente, o tempo que você tem para fazer mestrado é dois anos, e o tempo para fazer doutorado são quatro. Se você terminar antes, a tua bolsa vai ter que ser destinada a alguém. A CAPES é louca para saber se está sobrando bolsa para ela poder tirar da universidade. Essas bolsas que a CAPES dá não é necessariamente para você. Você não recebe dinheiro. Você tem a isenção da mensalidade. São bolsas que a universidade tem e a universidade cede aos seus alunos em função do seu mérito que é dado no processo de seleção. O processo de seleção que leva em consideração é a nota que você tira nas provas, a quantidade de produção acadêmica que você tem no LATES, e o desempenho que você tem nas entrevistas. Então, basicamente, você tem que ter um bom LATES. A gente fala, fala, fala que é importante que tenha currículo, que tenha produção acadêmica, justamente para isso. Quando você for competir em um programa por bolsa ou por financiamento, você precisa ter produção acadêmica, especificamente aquelas que mais pontuam, que é qualis. Produção com qualis. São as que mais pontuam. Mas as outras atividades também pontuam menos. Capítulo de livro, participação em congresso, em anais, produção de resumos, artigos, resumo expandido. Isso tudo conta também, mas menos. Então, para receber bolsa, precisa ter uma boa nota. E quando um aluno sai, o programa abre um edital, e o edital, então, faz uma nova seleção. E os critérios, basicamente, são os mesmos. Então, basicamente, é isso que você precisa saber para poder ter um bom desempenho no mestrado e no doutorado no processo de seleção. O primeiro tipo de bolsa é esse, isenção. Mas existe também aquela bolsa que a gente chama de bolsa auxílio. Nesse momento, então, esse tipo de bolsa é a bolsa que te dá o dinheiro. Então, se você recebe dinheiro como se fosse um pagamento, um salário, você, então, é um bolsista que, além de ter aquela isenção, ainda você tem um auxílio. Esse dinheiro que você vai receber é no valor de R$1.500,00 se você for mestrando, está no mestrado, e R$2.200,00 doutorando, R$2.200,00. Não é muito dinheiro se você for parar para analisar, parar para ver. O bom é que a bolsa isenção, ela pode deixar que você ainda faça trabalhos remunerados. Mas se você está recebendo bolsa de auxílio, obrigatoriamente, você não pode estar exercendo nenhuma profissão, não pode estar contratado por ninguém. O seu CPF, durante esse período, não pode receber nenhuma quantia. Ah, elaborei questões para o concurso. Não pode, porque eles vão vincular o seu CPF, e se o seu CPF receber qualquer quantia, você vai sofrer uma penalidade por conta disso. Não pode, de nenhuma forma, estar recebendo. O vínculo não é empregatício, é uma bolsa de auxílio, mas você não pode trabalhar durante esse período. Se o seu CPF tiver algum vínculo com algum emprego, com algum trabalho, você vai ter penalidades. Decorrente disso, você não está fazendo recolhimento de INSS. Então, esse tempo que você está recebendo bolsa, você depois tem que considerar lá no final da aposentadoria. Ou pagar o INSS. Pagando o INSS, você tem que comunicar à CAPES que você está pagando o INSS, porque senão também dá conflito em relação a isso. A CAPES e o CNPq vão pensar que você está recebendo algum valor por conta de algum trabalho. Então, os dois organismos federais que financiam a educação são esses. Eu acabei de falar, a CAPES e o CNPq. A CAPES é uma entidade ligada ao Ministério da Educação e o CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Os dois ministérios não são juntos, não estão unidos, mas eles são, os dois promovem a educação e essas bolsas que vêm, esses auxílios que vêm do governo federal, são dessas duas entidades. O valor é o mesmo, às vezes é da CAPES e às vezes é do CNPq, eles meio que administram isso. Na entidade, na instituição federal, os alunos não recebem bolsa de mensalidade, mas eles recebem auxílio também. Na verdade, a CAPES e o CNPq não fazem muita distinção do que é público e do que é privado, só a gente que faz distinção, porque é a gente que tem que pagar na privada, mas eles, mestrado é mestrado, doutorado é doutorado, e não importa se é público ou privado, a ideia de financiamento desse tipo de educação é igual, não importa se é mestrado ou doutorado. Então, esse é o primeiro tipo que tem, que é isenção, o segundo tipo que tem é o auxílio, que tem algumas questões que decorrem dele. Uma outra questão que pode ser levantada é o auxílio maternidade. Então, se de repente você ficar grávida, por conta de toda essa movimentação em relação à gravidez, você ganha a extensão de mais quatro meses de bolsa durante o mestrado e o doutorado. Só que eles continuam pagando regularmente, você continua ganhando, inclusive no momento que você parou, por conta da licença. E depois, então, quando acaba o prazo, o período que você está recebendo bolsa, dois anos, você pede a extensão para o mais quatro, por conta da gravidez. Então, essas são as principais especificidades que ocorrem dentro do programa. Então, essas são as bolsas do programa, bolsa auxílio e bolsa isenção. Outro tipo de bolsa que tem, outro tipo de financiamento que pode ocorrer. É direto com a CAPES, direto com o CNPq. A CAPES financia pessoas que querem fazer mestrado e doutorado fora do Brasil. O que a gente chama de mestrado pleno ou doutorado pleno. Então, ele vai definir a quantidade de tempo que você vai ficar fora do Brasil e ele vai te dar um auxílio para que você possa, então, fazer essa atividade no país que você quer. Nesse momento, é difícil tratar em questões de valores, mas... Por quê? Porque cada país é uma moeda. Então, dólar é um valor de bolsa, em libra esterlina é outro valor, em dólar australianos é outro valor e conforme é o padrão de vida naquele país, eles vão te dar um diferente valor de bolsa. Você tem duas bolsas, nesse caso. A bolsa que é a bolsa de manutenção, que é para você morar, para você comer, para você sustentar lá. E a bolsa que é em relação ao transporte, ou seja, ela vai pagar a tua passagem aérea, a passagem aérea de ida e de volta. Então, tem duas bolsas, a bolsa de transporte e a bolsa de manutenção de residência. A bolsa não é muita coisa. De fato, a grande maioria das vezes, você ainda tem que entrar com um pouquinho e ainda tem o problema, a complexidade em torno de recebimento desse valor. Porque, às vezes, a gente recebe o valor antes, por exemplo, recebeu em dólar, e daí você... Dólar sobe, a tua bolsa está toda depositada dentro do banco, entende? Na quantidade que tem que ser. Então, às vezes, o dólar sobe e daí aquele dinheiro perde o valor, isso acontece bastante. Ou você também pode ganhar com isso, o dólar caindo. Enfim, é uma questão bem complicada esse negócio de lidar com valores monetários em relação a países que têm câmbio flutuante. Então, é isso. Esse tipo de bolsa não é que nem aquela que você não precisa prestar satisfação, que é a bolsa auxílio para aluno que está no Brasil. Essa daqui, obrigatoriamente, você tem que dar satisfação. Você tem que provar aonde que gastou dinheiro no aluguel, aonde que você gastou dinheiro no transporte, tem que mostrar a passagem aérea. Não é a passagem, é o bilhete de embarque. Para tudo. Tem que prestar satisfação em relação a quase todo o dinheiro que você gasta. Também temos um outro tipo de bolsa que não é mestrado e doutorado pleno, ou seja, você vai fazer inteiro fora. Não, é parte dele. Quando você faz um pouco do mestrado aqui, um pouco do mestrado lá, e volta e termina aqui. O nome desse mestrado, ou do doutorado, é sanduíche. Uma parte aqui, uma parte lá, uma parte aqui. Então, o edital abre anualmente. A quantidade de bolsas, elas são determinadas por esse edital. Mas o que acontece é que, muitas vezes, o edital acaba favorecendo uma quantidade maior de pessoas do que a quantidade de bolsas que tem. Por exemplo, às vezes a bolsa abre para um ano fora. Um ano fora. Eu só vou querer ficar seis meses. O meu colega aqui do lado vai ficar os outros seis meses. É possível. Recentemente, eu vi isso acontecer com um colega que tinha uma bolsa e dois candidatos. Quando eles chegaram para a entrevista, a professora chegou e falou não, só quero para seis meses. E o outro professor também. Ah, só quero para seis meses. Pronto, casou. Os dois se beneficiaram com a bolsa. Era uma bolsa de um ano, mas como um quis seis meses e outro quis seis meses, casou, e os dois ganharam a bolsa. Perfeito. Então, às vezes, pode ser que haja a ideia de beneficiar mais gente. Eles fazem isso porque eles querem aproveitar ao máximo o recurso também. Penso que o pessoal da Capes, CNP, que eles sejam bem prestativos nesse sentido de querer ajudar. Gente, no geral, era isso que eu queria falar para vocês. Tomara que esse vídeo seja um vídeo que incentive vocês aí. Até a próxima.